Fala galera, beleza? Gamer de PC Low. Hoje o tema do vídeo é alguma dica de como comprar um Xbox One ou suas variações com preço bom em bom estado. Esse vídeo é para ajudar um inscrito que me pediu dicas de como comprar um Xbox One X usado com preço justo. No caso vou dar dicas com base em experiências que eu tive comprando videogames usados. Só lembrando que o que eu vou dizer não é a verdade absoluta. Você não precisa seguir o que eu tenho a dizer e são apenas minhas experiências e pontos de vista. A primeira dica é de quem você vai comprar. De um colega, principalmente de confiança, ou de um site ou aplicativo de compra de usados, tipo Mercado Livre ou Desapega. De um colega que você conhece e tem algum tipo de confiança, é interessante você ver o console pessoalmente. Claro, se esse colega mora perto de você ou é fácil você ir na casa dele, é possível você pedir para fazer teste junto com ele no console. É interessante você analisar a parte externa do console, para ver se o console tem algum tipo de rachadura, demonstrando que já caiu alguma vez, ou riscos, ou coisas no geral que possam demonstrar que ele já caiu ou sofreu algum tipo de avaria. Ver se tem algum sinal se já foi aberto, geralmente fica algum tipo de marca, né? Se está faltando algum parafuso, ou o parafuso está espanado, ou selo de garantia, porque depois que é feito algum tipo de manutenção, geralmente é colado um selo. Se você ver que tem mais de algum selo, pode ter sido aberto e feito manutenção mais de uma vez. No caso de ser apenas um selo, provavelmente é da loja que vendeu, mas se tiver mais de um selo, provavelmente já foi feita manutenção. É bom perguntar também qual foi a manutenção que foi feita, caso tenha sido feita e você consiga ver a partir dos selos, e se a loja é de confiança. No caso, teria que pesquisar separadamente na internet, ver análise de usuários, para ver se a loja que fez a manutenção realmente é uma loja boa e de qualidade. Interessante você perguntar para a pessoa que vai te vender se o site tem algum tipo de problema, se desliga sozinho, se tem superaquecimento, ou qualquer coisa do gênero. Para você não ter nenhum tipo de novidade futuramente. Em um site ou aplicativo de venda, eu nunca comprei, honestamente, porque eu nunca me senti seguro para isso. Nesse caso, a dica que eu tenho são tentar analisar o máximo as fotos do produto, né? O vendedor colocou várias fotos de vários ângulos, é interessante analisar, passa a ver se não tem achadura, se já foi aberto, se tem selo, e tananã. Tudo basicamente o que eu disse acima, praticamente, né? Se você conseguir mandar mensagem para ele e perguntar, o máximo de informação que você tirar é melhor. Como eu disse, eu nunca comprei produtos usados em site ou apps, mas pelo menos quem eu conheço e comprou sempre teve boas experiências, e pelo menos dentro do meu ciclo de amizade de gente conhecida, nunca tiveram más experiências, né? No caso, eu ressaltei bastante sobre se foi feita manutenção. Porque se foi feita manutenção do tipo reparo, é que provavelmente deu problema alguma vez. E se a manutenção foi feita de forma errada, pode voltar a dar problema. Por isso é bem interessante saber se o console foi feito manutenção, se já foi aberto, porque... Pra não ter novidades futuras, né? Claro que um Xbox ou qualquer outro aparelho eletrônico é fato que pode ou ter algum problema, ele precisará de manutenção. Mas um que já foi feito mais de uma vez, pode ter algo de errado com ele. Sobre o preço, tá meio complicado devido aos acontecimentos dos últimos anos. Sem contar que o dólar está caro, então os videogames estão caros no geral. Para mim, o Xbox One X, usado em ótimo estado, o console, cabos, controle e um jogo não vale mais que R$ 1.900. Com caixa, pode valer até R$ 2.100. Principalmente pelo fato dos consoles da família Xbox One serem consoles de geração passada. E já é possível achar o Série S dentro do valor de R$ 2.200. E é um console de nova geração. Tudo bem, existe aí uma discussão sobre o Série S ser capado e tal, mas você pode jogar jogos do Xbox One nele e futuros lançamentos nele também. A família Xbox One vai deixar de ter lançamentos no futuro. O foco vai ser Xbox Series e PS5. Sem contar que é um console novo. Claro que aí depende da experiência que você quer ter. Então é bom pesquisar bastante antes de sobre o Xbox One X e o Series S, para ver qual é melhor pra você. Se mesmo assim você quiser um console da família Xbox One, eu acredito que você consiga encontrar um usado com preço bacana. Claro que vai depender muito da pesquisa e de onde você vai comprar. Mas também vale a pena comprar um console em uma loja especializada que testou e oferece garantia. Mesmo sendo mais caro do que você comprar direto com alguém que está vendendo. Como eu já disse, não é a verdade absoluta, são apenas minhas experiências e pontos de vista. Cada um compra seu console e vende ele pelo preço que quiser. Aí depende de quanto você está disposto a pagar ou disposto a vender, no caso de quem está vendendo. Galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aí para fortalecer. Se inscrever no canal se não for inscrito e bom divertimento.